. 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 Toma panguei a panguei a panguei a da merda Fusquei niggas tão na merda com a menta Tipo rei lento sai no mundo cano e as niggas querem banho Niggas falham e já não tem me dou pancada deixa o galho Primeiro deixa-me organizar essa merda aqui Vou limpar o terreno pra desarrumar essa merda assim Porque em 3 minutos vão saber quem é que manda aqui nessa merda tipo escarro Vê só como é que eu vou com os pin Calma deixa ver como é que eu vou com esse beat Já me abre apetite então vou mastigar no sem limite Nervoso tipo beat sou mais fodido da elite Te aconselho a pensar bem antes de pedires um feat Eu já não canto ou da oula lirical Se a foda humildade uma niggas sou mesmo mau Bicho meu bagulho porreira não tá legal Tá estampado na cara tipo rabos no carnaval Se desarruma em qualquer zona o talento trouxe a tona Respeito está tudo pro puto que muito ambiciona E a bitch do talatona sabe como funciona Partilha minha dica com a amiga sabe que não tem dona Mão roupa é pesado porque a mente tá gorda e se a foda se incomoda Toca a cabeça gente toda e agora no boda Canucas me seguem tipo moda Vacalho na roda enforca esses niggas mesmo sem corda Vê todos com raiva porque o meu roupa é tormento Rabugento e lamento se já acabou o vosso momento Nigga eu tento não aguento ser fraco porque o meu talento é 100% Calma deixa eu tá confortável nascendo Tua baby olha pro puto diz quem me dera Nigga é muito brilho no corpo e também pudera Pero o cook é beat e o pipa pensa que gera Sou mais uma mix tape? Nigga vai acabar carreiras Porque eu me tornei perito nisso o pipa sabe disso Reira segue bala e eu desmergo tipo compromisso Red eu canto tanto e eles vão pensar que sou feitiço O rap verdadeiro então é falso tipo cap chute Eu faço nesse beat mesmo que eu faço na tua bitch Esqueça dito um gajo ilude no fundo é só mais um kit Sou mais fodido dessa shit mesmo que o reira não admite Enquanto falas mal de mim eu tô no estúdio a fazer hits Fazem coro mas eu sei que do meu flow são todos pankos Pra mostrar que um gajo não é racista Se eu ver prédio e branco mano em casa eu cuspo febre E aqui é quatro por campo entro em campo e eu tô rapper favorito Suede black or I don't stop nigga I am not ok what's up nigga Sempre há paz na língua só digo aquilo que penso E se essa merda te incomoda então fuck nigga Bapo com esses caras don't like nigga Professor chegou stand up nigga Era uma vez um puto de 26 fazer rappers aparecerem Tupac nigga O game esquenta quando eu pego na caneta e o pipa comenta Tô a levar esse beat nas calmas tipo camara lenta Outro nível saí dos 60 tô correndo venta Game cheio tipo balão vê como nigga arrebenta E o agarachou boy vosso tempo já foi Tempo encontro putas cacetadas tipo toy toy Toma balia boy e essa merda vos doi Nigga tão na merda só lamento tipo rei Muito salho muito calho e as niggas querem bailo Nigga eu falho já não calho dou pancada deixo galho E eu não paro tô mais caro com esses wins não me comparo Madafaco eu tô mais raro tipo beat se é putaro Faço um coro tipo Deasy em mana tipo Cheezy Faço história em 3 minutos aqui no beat do Weezy Mano só põe tipo Beasy tô nigga this is Deasy Digo this is my song tipo Fisso fit com Breezy Ei 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 Weezy Weezy Patacas 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 MMV MMV Já fechou os 3 minutos né 3 minutos né Foi 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 Foi